Milhares de iranianos comemoraram nesta sexta-feira o 33º aniversário da tomada da Embaixada Americana em Teherã. Durante a manifestação anual organizada pelas autoridades diante do que chamam de ninho de espiões, os participantes exibiam cartazes com frases como morte a Israel e aos Estados Unidos. Também queimaram bandeiras americanas e israelenses. Em 4 de novembro de 1979, poucos meses depois da Revolução Islâmica que derrubou o Shah Mohamed Reza Pahlavi, apoiado por Washington, a Embaixada Americana foi invadida por estudantes iranianos que tomaram como reféns 52 funcionários. Os americanos só foram libertados após 444 dias.